Dois irmãos possuem juntos 70 reais. Então, os dois irmãos têm juntos 70 reais. Se o que possui a quantia maior desse 10 reais ao irmão, eles ficariam com a mesma quantia. Ai, meu Deus! Sendo assim, qual é o valor que cada irmão possui? Ele quer o valor que cada irmão possui. Ai, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eles têm juntos 70 reais. Eu vou chamar o irmão A e o B, tá bom? A mais B igual a 70. Tudo bem? Aí ele diz, se o que possui a quantia maior desse 10 reais ao mais novo, aí você tem que definir quem é o maior e quem é o menor. No caso, eu vou botar que o A é o maior. Isso você tem que definir, tá? Como ele não definiu, você escolhe. O A é o maior, o B eu vou dizer assim, que é o menor. Tudo bem? Aí, o que ele diz? Se o que possui a quantia maior, o A, desce 10 reais ao irmão, cara, o A tem um valor. Se ele tirar 10 reais desse valor, eles vão ficar com a mesma quantia. Cara, vamos lá. Você e seu irmão. Você dá 10 reais para o seu irmão. O que acontece com o seu dinheiro? Diminui 10. E o que acontece quando o seu irmão aumenta 10? Então, aqui vai ficar B mais 10. Tudo bem? Aí as quantias vão ficar iguais. É isso. Sendo assim, qual é o valor que cada irmão possui? Ele quer o A e o B, né? E aí, o que eu vou fazer aqui malandramente? Já vou resolver. Está diminuindo, vai para lá, somando esse 10. Então, vai ficar A igual a B mais 10, mais 10. Ou seja, A igual a B mais 20. Tudo bem? Então, eu sei que A é igual a B mais 20. Agora, o que eu vou fazer, galera? Se você quiser numerar, fica melhor. Aqui é 1, que eu chamo de 1. Aqui eu chamo de 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar o 2 no 1. Botar o 2 no 1. Como assim botar o 2 no 1? Simples, ó. Quem é o 1? Fala para mim. Fica numeradinho assim, fica bonitinho. Quem é o 1, galera? É A mais B. Igual a 70, correto? Agora, eu vou botar o 2 no 1. O que é botar o 2 no 1? Onde tem A, você vai botar o quê? B mais 20. Então, vai ficar B mais 20, mais B, igual a 70. Show? 2B igual a 70 menos 20. 2B igual a 50. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, 50 dividido por 2, qual é o valor do B, galera? 25. Então, 1 tem 25. Beleza? Só que eu também preciso saber quanto tem o outro cara. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Deixa eu fazer minha divisória. Tenho que saber também quanto tem o outro cara. O outro cara vai ter o quê? O outro cara. Cara, eu sei que A mais B é 70, né? Se o B vale 25, então A vai valer 70 menos 25, né? 70 menos 25, quanto dá essa conta? 70 menos 25. Essa continha dá 45. Então, o A está valendo 45. Show? Beleza? Qual é o meu gabarito aí? Letra A. A 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 E aí